A produção de grãos deve chegar a 211 milhões de toneladas para a safra 2015-2016. Um aumento de mais de 3 milhões de toneladas em relação à colheita anterior, um recorde. O destaque é mais uma vez para a produção de soja. A previsão é da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O estudo indica que a produção de soja teve o maior crescimento, com um aumento de mais de 6 milhões de toneladas. Uma safra estimada é de 102 milhões de toneladas. Sempre está havendo um incremento na qualidade das lavouras do Brasil. O padrão tecnológico sobe, a disponibilidade de crédito e políticas de apoio à comercialização se mantiveram por todo este ano. E o que ocorre é que as nossas lavouras, somadas com as questões climáticas, têm tido um desempenho muito favorável. De acordo com este levantamento, a área plantada com grãos vai chegar a quase 59 milhões de hectares, um acréscimo de 700 mil hectares. A previsão de safra recorde cria expectativa de aumento na exportação de grãos. Essas vendas podem fazer uma grande diferença na economia em 2016. Essas conjunturas internacionais têm favorecido a exportação desses produtos brasileiros. Isso traz divisas e melhora o saldo da balança comercial. Tchau!